O Rogério é tudo, o Rogério é o ensinamento de todas nós que estamos aí no palco fazendo aquelas coisas que todo mundo gosta de ver, né? E o parceiro aí me falou que em breve vai ter Ticket Cabom, o que é isso? Segredo, por enquanto. Isso é um segredo, é segredo... É uma casa de show? É para teatro, é para teatro. E está indo, vai acontecer, é só aguardarem que vai acontecer. Inclusive você vai estar presente, né, Rés? Rogério, para mim é um mito. Ela está de parabéns por tudo de bom que ela nos deu durante todo esse tempo de existência profissional, pessoal, porque ela é uma gracinha de pessoa. Bom, presidente do Sindicato de Artistas Atual, Jorge Coutinho, um ator militante, trabalhador, meu colega há mais de 40 anos. Jorge Coutinho, quem é a Rogério é para você? Qual foi o seu contato com a Rogério? A Rogério é uma pessoa fantástica, extraordinária, né? E eu estou aqui para prestigiar o evento e dar um abraço na Rogério. E o aniversário. E o aniversário dela também, né, que isso é muito importante. Jorge, eleições à vista. Eleições, dia 27, 28 e 29. Meu diretor. Estaremos juntos aí concorrendo. Todo mundo no Satede, lá no Satede, lá na Globo, lá no Projac, lá no Retiro dos Artistas, ali também no Jardim Botânico, ali também haverá uma urna. Todos votando. Rogério, para mim, é a pioneira de um grande trabalho brasileiro que, infelizmente, hoje está voltando depois de décadas porque nós, eu digo nós, novatas da meia-idade, temos que agradecer a Rogério em todos os sentidos. E diram um grande precursor da Tropicália, dos novos baianos. Você foi tudo antes, não é? Tudo antes. É tudo antes. E sofri por isso. Quer dizer, todos foram embora e eu que fui antes. Está na Bíblia. Tudo que faz a gente já fez. Verdade. Tudo a gente já vi. Já tirei a roupa, já falei palavrão, já fiz tudo. Tudo. A gente já fez, não tem mais nada para fazer. Aí eu vou sair de padre, freira, assim, o politicamente correto. E, gente, eu vou e se faço uma igreja com orgias, porque no meu tempo chama suruba. Na igreja, né? Show lindo isso. Vai começar. O show está começando. O show vai começar. Lá. Lá, agora. Lá, agora. Um abraço para vocês, dos nossos artistas, do nosso Cafareiro. Esse é meu rio. Superfígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Pisconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Superfígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu rio. O que você é atendido por quem gosta e entende de cinema?